O Janone tá divulgando. Cara, sério mesmo, esse Janone tinha que ser preso, cara. Sério mesmo, tinha que perder o mandato, ser preso. Pô, que isso, cara? Como é que o cara faz uma coisa dessas? Vamos ver aqui, galera. Valeu, André Ross. Cadê o Nicolás? Nicolás, Nicolás Ferreira. Ah, eu não sigo o Nicolás Ferreira. Seguir. Que teve um pouco mais de 30 mil votos quando se elegeu lá em Belo Horizonte, na última eleição. E é o retrato perfeito do que é o bolsonarismo nas redes sociais. Ah, pronto. Agora eu virei viado. É isso. A esquerda é muito caralho, cara. Mas vamos lá. Tô recebendo vários ataques aí, vocês podem ter visto aí no Twitter, de montagens mentiras absurdas a respeito de mim. Tô recebendo um caminhão de mensagens de pessoas que não são Bolsonaro, mas que estão vendo a baixaria da esquerda contra mim e estão me apoiando. Obrigado por mostrar a verdadeira face da esquerda. Seu Álvaro a virar votos, mas parabéns, vocês estão conseguindo. Cara, como é que as pessoas podem fazer isso, cara? Amanhã o Nando Moura vai fazer um vídeo dizendo que o Nicolas Gadeira falou que ele era travequeiro. Você vai ver só. Quem quer apostar? Quem quer apostar? Quem quer apostar? É, outro perfil. Ah, esse aqui não é o original. Nicolas. Ué. Nicolas Ferreira. Não, Nicolas Ferreira BR. Nicolas Ferreira DDM. Nicolas Ferreira. Dança Roli. O Sub Wagner enviou. Salve. Valeu aí, cara, pelo mesmo tipo. Eu não sei. Ele não deve ter verificado. Só que quem tem verificado é a galera da esquerda. Nando Moura Oficial. Os lugares mais quentes do inferno estão reservados aos canárias que votaram em Lula ou Bolsonaro nos primeiros anos. Caraca, esse maluco é um bosta, né, cara? Caraca, o Nando Moura, ele também tem uma rede, né? O Nando Moura, é o Nando Moura, Mamãe Falei, Marcelo Brigadeiro, Diego Rox, aquele perfil que é dele também, Alan dos Panos, né, que fica espalhando a fake news do Gingivão. Né, eles tem uma... O Gabinete das Trevas, é. Gabinete das Trevas. Nicolas. Nicolas, com seus um milhão e meio de votos, tem sido fundamental para a virada bolsonarista em Minas. E por isso, o ladrão soltou seus cachorrinhos e vaquinhas em cima do rapaz para criar uma cortina de fumaça de ver o fogo. A esquerda tenta promover um assassinato de aposição do Nicolas. Sabem que ele tem sido fundamental na comunicação com a fatia do eleitorado. Não há limite para uma parte de executação. Esse desespero todo é porque a gente está virando a eleição. Cara, me diz uma coisa. Aquele negócio do... Que pegaram... Desse merda aqui, desses janones. Que ele estava reclamando do vibrador no... Reclame aqui. Era verdade, não era, cara? Que o PT foi no TSE para poder tirar a reclamação do Reclame aqui. Era real, cara. Cara, tu vê o nível do cara, né? Essa aqui é a conta oficial dele. Caramba, olha que é um lixo, né? É isso aí. Abre a boca. Você já aguentou muita porra calada. Força. Olha esses jornais, cara. Metrópolis. Campanha de Bolsonaro tem impacto de suposto vício de sexo de Nicolas Ferreira. Caraca, é muita sujeira, cara. É muita sujeira, maluco. As imagens do vereador que estava me atacando ontem estão rolando só por conta do Ciberg. O Cidadão de Bem responde ainda por pedofilia, assédio moral, sexual, estupro, entre outros crimes, começaram a vir à tona. Vou arrancar a máscara desse safado. Como é que pode, cara? Como é que pode, cara? O cara fazer isso? Castanhari. 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 Castanhari é um merda, né, cara? Caralho, olha, graças a Deus que eu não fui nessa porra de... De BGS, cara. Caralho. Eu odeio, sei lá. Odeio não, né, mas eu tenho um asco de... 90% das pessoas que estavam ali, desses famosinhos merda. Cara desse veado. Cara desse veado. Hum. Pô, todos esses caras são nojentos, cara. Basta você ver quem são as pessoas que estão do lado de lá. Fala assim, cara, eu quero ficar longe dessas pessoas. Longe. Longe, não tem porquê estar com essas pessoas, cara. Pessoas que são capazes de fazer essas coisas. Não tem porquê, cara. Entra na conta do Nicolas Gadeira. O TSE pediu para retirar o meu vídeo alegando ferir a honra do Lula. Ladrão, por acaso, tem honra? Está em fase de defesa. No meu caso, venha deletar o vídeo. Só atingiu... Só no Instagram atingiu 30 milhões de visualizações. O TSE ainda não consegue fazer as pessoas desverem. O recado foi dado. A esquerda colocou um alvo no Nicolas. Ótimo sinal. Eles sabem que o moleque vai implodir no monopólio. Que hoje eles possuem sobre a formação de opinião do jovem brasileiro. Fui agora no banheiro da Smart Fit e mostrei que a esquerda está usando a homossexualidade fake para difamar e humilhar os adversários. É isso aqui? E o André Condensado, não pesquisem, tá? André Janonso e Leite Condensado, por favor, pela sua sanidade mental. Ele ficou nervosinho quando simplesmente ele foi exposto aí. E agora ele está falando que isso aí é tudo a ponta do iceberg. Que tem pedofilia, assédio moral, sexual, estupro, entre outros crimes que vão vir à tona. E eu, inclusive, já encaminhei tudo isso aí para os meus advogados. E pode ter certeza que eles estão tomando conta disso aí. Quando eu me coloquei à disposição para entrar na política, eu sabia que esse tipo de baixaria iria acontecer. E eles vão continuar me atacando porque eles sabem que com a minha votação expressiva, com a influência que a gente tem aqui nas redes sociais, a gente realmente pode conseguir virar esse jogo aí em prol do Bolsonaro. Então esse tipo aí de picuinha, de Twitter, realmente é muito pouco para aquela missão que realmente está dentro de mim. Eu tenho certeza que se não fosse Deus para poder me guiar, para poder me fortalecer, realmente a gente já teria chutado o balde aí há muito tempo. E para ser sincero, em tempos normais eu nem perderia tempo com essa infantilidade. Mas a gente está no meio de uma eleição e a gente sabe que eles querem de toda forma tentar aí, ó, nos acuar para parar de fazer campanha pró-Bolsonaro. E se eles acharam que isso iria me desanimar, sim. Então a minha missão é muito maior e não é por conta disso daí que eu vou parar. Mas eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, para que você ore por mim. E segundo, para que nos próximos dias você fica ligado aqui que a gente vai lançar algo que realmente pode mudar a história do nosso Brasil. Não parar, não precipitar, não retroceder. Aquele que durar, mas vence. Vamos! Caralho, mineiro não tem concordância verbal, né? Ah, pronto. Agora eu virei viado. É isso. A esquerda é muito caralho, cara. Mas vamos lá. Estou recebendo vários ataques aí, vocês podem ter visto aí no Twitter, de montagens, mentiras absurdas a respeito de mim. E eles usaram aí um ator pornô gay aí para poder falar que era eu. Só que a própria base deles, ó, kkk, era o Joe Mills, que ódio. Nem eles acreditaram. E espalharam também essa foto aqui. Mas em outro ângulo aí dá para ver claramente que não sou eu, né? E eu sei que é muito baixo, mas esse é o nível da esquerda. Para quem fica aí em cima do muro achando que nós somos dois lados da mesma moeda. E eles são tão burros que uma das fotos que eles utilizaram é desse Maxi Tassi aqui, que é um ator pornô aí. Só que adivinha quem está seguindo ele? André Janones. Aí nisso ele correu lá agora e parou de seguir duas pessoas, incluindo o Maxi Tassi. Cara, quem segue um ator pornô gay, cara? E é nojento, cara. Impressionante como assim, tudo da esquerda é voltado para esse lado, né? De perversão sexual aí. Imagina, cara. Uma pessoa ficar pesquisando aí em pornô gay, uma pessoa que parece comigo, assim, bizarro. Essa psicopata Lélis aqui, que é essa aqui, ó, que já foi presa lá nos Estados Unidos. O eleitor do Lula gosta tanto do Lula que quer imitar ele em tudo, né? Até em ser preso aí. Postou uma falsa declaração de um tal Matheus me acusando aqui de um monte de coisa. Só que ela não contava que a pessoa de verdade ia aparecer, né? Comentou na própria publicação dela. Esse cara da foto sou eu, nunca falei com o Nicolas, nem me chama o Matheus, o cara chama Natan, velho. Não tenho nada a ver com suas tretas políticas, gostaria que apagasse esse Twitter. Nem tinha o Twitter, mas fiz um porque começaram a me mandar essa merda. E pra deixar mais claro ainda, Laudo aponta que jornalista é mitomaníaca, Patrícia Lélis. Diferentemente deles, isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é o Laudo. Patrícia Lélis acerca da mitomaníaca. Doença fulcrada na compulsividade de mentir. Então, realmente aí, ela é doente. E eles sabem que eu sou uma peça importante nesse tabuleiro. Essa louca não tinha sido presa, cara? Ela foi pros Estados Unidos e estava apresentando um programa de televisão. Olha, cara, é difícil, cara. Caralho, vai tomando... Cadê o JM, tá aí? Pode cortar essa parte aí, JM. Bota lá no... Solta lá no YouTube essa porra. Pode soltar no YouTube. Essas pesquisas aí que a gente fez dessa fake news aí. Vão ajudar o Gadeira nessa. Caralho, cara, não é possível. Não é possível que as pessoas façam isso, cara. Caralho, o cara que estava seguindo o maluco... Meu Deus, da onde que inferno saiu esse cara? Como é que as pessoas seguem um merda desse, cara? Caralho, não é possível, cara. Que que é isso? O próprio cara estava seguindo... O cara devia estar assim, caralho, vendo filme pornô lá do maluco. Aí, caralho, acho que esse... Acho que eu posso falar que eu devia estar vendo filme pornô e pensando no Gadeira. Não é possível. Aí, caralho, vou criar uma fake news dizendo que esse cara é o Gadeira. Caralho, o cara estava seguindo o maluco. Quem é que segue um ator pornô gay? Caralho, que porra é essa, cara? Como é que pode? E até mesmo eles, no grupo aí de esquerda, eles sabem que eles estão usando isso só por conta da política. E dá só uma olhada no que uma esquerdista, o camisa do Lula está falando. Colo ao ministro também não é uma verdade hoje. Mas no caso do Nicolas, é tudo mentira. As fotos são falsas, a conversa é falsa e puxada por um perfil falso de hacker. E a doida da Lelis. Eu só espero que isso não se volte contra nós. Porque o custo está... Essa mulher aqui acusou todo mundo, né? Acusou o Feliciano de estupro, lembra? O cara não estava nem no lugar lá. O cara tinha um álibi lá de um vídeo dele num outro lugar. Acusou o Eduardo Bolsonaro de estupro também, de bater nela. Pô, a mulher é completamente doente, cara. E ela está tranquila, está solta aí. Essa galera é perigosa, não dá nem para a chama isso de doença. Como é que a mulher dessa tem... 178 mil seguidores, cara? E ela era apoiadora do Bolsonaro, né? Antes, aí se virou pra... Olha, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. É muita sujeira, cara. Muita sujeira. É só você ver quem são as pessoas que estão do outro lado pra você escolher o lado certo. Só isso. E esse merda aqui ainda. Ainda tem esse merda. Caralho, que lixo de pessoa esse maluco, cara. Aqui, ó. Até hoje o Arabian Guy não superou. Até hoje o Arabian Guy não superou. É, pois é. Não, pior que os caras falam que tem que respeitar a boiolagem, viadice, pederastia. E quando eu quero atacar alguém, o que eles fazem? Bota o cara gay. Nossa, pô, né? Vocês que ficam defendendo essa porra aí direto. Falam que tem que ter respeito, que... É pra atacar os... O cara bota o cara como gay. Galera, eu vou chegar lá que eu tenho uma parada pra fazer agora, 10 horas, beleza? Agradeço a todos aí. É... Juan, se conseguir fazer essa porra aí, é só cortar essa parte aí. Meter lá no YouTube mesmo, e... Tamo junto, Gadeira. Fui.